Fala pessoal, aqui é o Chaps e estamos de volta com mais Castelho da Vânia 64 E a gente tem que voltar nessa sala aqui porque eu esqueci de falar com o véio Porque o véio, ele antes de entrar na cama por algum motivo, eu não sei, ele me dá uma chave, me dá uma chave A chave dos arquivos? Ah sim, sim, essa é a chave dos arquivos que eu encontrei lá no... nas rosas E é isso aí, agora a gente tem a chave dos arquivos É, eu percebi isso no final do episódio, que ele não me deu a chave dos arquivos e simplesmente quis entrar na cama lá Porque, sei lá, porque ele quis fazer isso Vai entender De qualquer forma, rapaz, nós precisamos ir para a chave dos arquivos para prosseguir Que é nesta sala de cá Onde nós já entramos com Catecines Olá Oi Oh meu Deus Ah, ajuda Ah, senhor vilageireiro Ah, esse lugar está cheio de demônios, o Castelo do Inferno É, você entrou no Castelo do Inferno, oh meu Deus Qual o problema? O que está acontecendo? Uma rosa caiu Oh não Ah, você valoriza a sua vida Às vezes Então você deve ir agora, corra daqui Mas espere um momento Você olha no espelho e o vilageireiro não está no espelho Oh meu Deus Isso só quer significar uma coisa apenas Cuidado Adoro esse jumpscare de Nintendo 64 Sensacional, já fica apertando o botão Ah, você será diferente dos aventureiros usuários Ah, vem até mim Eu vou testar o seu blood aqui Ah, sai Ah, já foi Ok Me deu dinheiros Me deu dinheiros Me deu dinheiros Pois é, esse era o menino aí Tem uma coisa aqui Uh, tem um pre-fine Sensacional Mas é, temos É Vampira aleatória aí Que Com dois hits ele se vai Pois é, a introdução dele demorou mais do que a A própria luta em si Mas é, estamos aqui na chave dos arquivos Onde temos águas bentas Não vamos pegá-las Vamos ler Oh, mais um pre-fine Na verdade a água benta é boa Pra outra parte Hum Hum, 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 hum Não, agora não é boa É boa pra próxima parte Mas por enquanto a gente só vai Mas é, pegamos uma chave aleatória ali atrás Que é a chave do Do vilarejo Isso Vilarejo não Dos jardins Exatamente Então agora a gente vai Lá pra lá Pra os jardins Realmente derrotar este homem Pegar isso aqui Salvar novamente Porque, né A gente vai fazer isso aqui E não tem um save no meio do caminho Se eu não me engano É melhor a gente já vir E já salvar aqui Tchu, tchu, tchu Save E é isso que a gente não precisa É voltar lá na chave Pegar, matar o Vampiro de novo Aquela coisa toda Porque Demora Não precisa tudo isso, né Né, meu querido Verdade, não é mesmo É verdade Vamos entrar nesta porta aqui Que esta porta aqui Vai nos levar Para aquela porta ali Tem uns espíritos Zombeteiros aqui Meio aleatórios Mas let's go Temos esta parte aqui Que vamos encontrar Um outro conhecido nosso Das outras vezes Olha quem daqui Tchu, tchu, tchu É, um contrato Fica olhando Olha ali E aí Ó, um contrato Uau É, parece um contrato Mas é muito difícil de ler É, a gente já viu isso Em algum lugar Ah, me desculpe Esse Você vê o scroll Exatamente Ah, o que é isso? Ah, me agradeço imensamente Isso é importante É muito importante Para o meu trabalho E aí, rapaz Beleza? Desculpe minha rudeza Meu nome é Renan E eu vim aqui Eu sou chamado de demônio Que? Mas espera, espera Eu não sou seu inimigo Meu lugar aqui É usar Itens para aventureiros Do castelo Parece muito difícil Para o demônio estar trabalhando Blalá Mas é muito difícil Ter dinheiros aqui Nesses dias Tipo isso Realmente É o destino Nos conhecermos Entretanto Blalá Blalá Você deve sumenar Exatamente Quando você encosta Nesse scroll Eu olho ele Pacientemente Para ele Ah, conhecista Mas está na hora Nós conversamos Por muito tempo Lembre-se Deve sumenar Quando precisar E lá se foi ele E diferentemente De Legacy of Darkness Como vocês viram Os drops Eles são tipo Bem raros Aqui eu vou comprar Mais coisas Frequentemente Como vocês podem ver Eu já estou com a vida Um pouco baixo Então já vou Dar aquela recuperada Para não ter Um TE Como a gente tem Dinheiros Temos 6 mil Lá vai Cacetadas Eu tenho 5 desses Not available Korean Police Eu não tenho Nenhuma Korean Police Vamos pegar umas 5 Korean Police Moon Cards Umas duas Umas duas Eu disse Duas de cada Pode ser Só por Ah, sai Sun Card Não Moon Card Moon Card Só por As vezes Pode ser Que a gente Precise E É isso aí Eu não sei Quanto custam Essas coisas 1.500 Caramba Que roubo 2.000 Que roubo Você rouba Meu amigo Você rouba Só isso que eu tenho a dizer E eu Eu compro Mesmo assim Obrigado Vamos dar aquela Curádia Com a Roast Para a gente ficar Meio Cheião É isso aí Se eu não me engano Aqui não tem um save Que nem tinha Da outra vez Aqui ainda tem um Purifying No outro jogo Tinha um save aqui Então aqui Eles Dispassaram mais os saves Que a gente falou Que no Legacy of Dark A gente tinha save toda hora Aqui não tem Aqui os saves São bem mais Restritos Como você pode ver Mas vamos para O Jardins Oh céus Aqui é engraçado Porém Mais ou menos Que seguinte Passar por aqueles portões Vamos encontrar com o menininho É o mesmo menininho Do outro jogo Não, não é É diferente Aqui muda as coisas Gostei da minha orelha Quem está aí? Outro gato Dos arbustos Ih rapaz Menininho tem de cabelo azul Malus Por favor Me ajude Me ajude Ok Por que você fala desse jeito? O que uma criança está fazendo Num lugar desses? Eu não sei também Está meio chorando Eu sou o Reinhard Você está seguro Eu sou o amigo Vai dar minha malha Ah então você é malus O que você está fazendo Sozinho num lugar desse? Exatamente Ah eles queimaram minha vila Minha casa Por que eu estou falando assim? Não sei Minha mãe e meu pai também Ah isso foi terrível Eles estão procurando Pelas todas as crianças do castelo O demônio num Coisa preto está vindo atrás de nós É Então então Ah minha cabeça dói Eu não consigo me lembrar Ah está tudo bem Você não precisa falar nada Exatamente Fica tranquilo O senhor Criança de roupas diferentes De todas as outras Que não parece ser protagonista De nada Não é mesmo? Essa parte é meio complicada Por um certo motivo Já gritou já É levemente complicada Por um certo motivo Esse jogo é bugado Esse é o motivo Oh meu Deus Cadê? Esse é o motivo Esse jogo é bugado Então a gente só fica pulando aqui Porque a gente tem que seguir ele agora E se o cachorro me morde Eu bugo num lugar Vocês vão ver Se uma hora ele me morder Vocês vão ver Simples assim Mas a ideia é a gente ficar aqui pulando Porque a gente vai mais rápido A gente vai pela direita Primeiramente Porque o menino vai aparecer Por aqui Eu acho Né? Olha lá Ele ali Opa Olha o menino aqui Esse outro menino também Não é não? Oh céu É só não É só não deixar o cachorro morder você Ih 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 Lá vai ele Lá vai ele Mas é tipo Vai pulando Que é a melhor coisa que você faz Agora vem pela esquerda Ah mas pode ser decora Sim eu decorei Sim eu decorei muito Isso Ui 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 foi Passamos E aí beleza É quase o mesmo caminho Que você faz com o Henry No Legacy né Só que a diferença é que Esse não é o Henry E Não é o Legacy Essa é a diferença Uau E aí agora você está seguro Meu Meu amigo Ah você veio até Aqui longe Caramba Se você passar pela floresta Você estará seguro Porque o pessoal acha que as florestas São sempre seguras Mas eu nunca acho isso Exatamente Você é um homem Você consegue Tá bom De nada Senhor Os cachorros estão latindo aqui Atrás dessa porta aqui Mas de nada Criança Por eu ter te ajudado E você não falou nada De nada Mas é só vir para esse caminho Esse caminho não tem os motoqueiros Uma pena Mas não se esqueça de vir aqui Não é aqui Não se esqueça De vir em alguma dessas entradinhas Para pegar as chaves As chaves De cobre Não esqueça Da chave de cobra É muito importante Para todos nós Agora a gente pode vir aqui E aqui a gente vai vir Para aquela outra entrada Que a gente saiu da outra vez Só que desse lado Ela estava fechada Por algum motivo Mas é Tchu 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 Carninha E save Uh Adoro eu estava pulando Save Data save E aqui a gente fala Que tipo A porta foi É A barra que estava Travando a porta Foi liberada Porque tinha uma barra Travando essa porta E estamos aqui Tchu 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 Agora é só a gente fazer Um caminho de volta Para sair pela Aquela outra porta Lá do Do Renon Que é muito mais Perto da saída Que a gente vai Tchu 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 Ok Dá essa voltinha Por que que eles tem Essa transição aqui Eu não faço ideia Mas a gente aceita Não é mesmo A gente só aceita Cada menino Se lasque É vamos para aqui Tchu tchu A gente salvou lá embaixo O caminho não é Não é longo Tchu tchu Dá licença Sério que os meninos Ainda me acertam Aqui Mas a gente dá Essa volta para cá Só para a gente voltar Tchu 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 Não vamos pegar Contratos Desta vez Já abastecemos Nossa Nosso estoque De carnes Onde será que ele guarda Tudo isso Eu não sei E agora a gente vai fazer A mesma coisa Que a gente fez Outra vez Pular Sair correndo Que nem um doido Cuidado Cuidado O menino vai aparecer Cuidado Ui Vem para cá Olê 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 E vai Essa porta de cobre É usada Deixa os meninos ali atrás Não liga para eles não Pronto Estamos salvos Então nesse jogo Que eu tenho Tipo se o cachorrinho Morder Eu sei se burra no lugar É muito engraçado Quem sabe um dia Eu mostre para vocês Ou não Nem possível que não Eu já estou aqui Olha o que temos aqui Vai ser essa Mais carlinhas Da boa Ótimo É que a gente vai enfrentar Aqueles Aqueles vampirão Lá no Oh sobe Aqueles vampirão Que tem Antes de entrarmos Nas cavernas Que aí vai ser a primeira Uh Adoro salvar Esse delay Que tem Sensacional Vamos Vamos criança Let's go Oh Câmera Ih Será que ele vai falar Bom dia Pelo menos dessa vez Talvez fale bom dia Ih rapaz Tá as caveiras Não é muito legal Isso aqui Não tá muito Né Não tá muito Vamos ver aqui Ui E aí O que nós temos Será que dessa vez Ele vai falar Bom dia Tudo bem com você Já é bem vindo Ao meu castelo Não Ó céus Eu ouvi algo Preparados para mais um Jumpscare De Nintendo 64 Opa Ó uma moça Ó não Isso não é bom Isso não é nada bom Vampiro Ah já diz Já Ótimo Ótimo Hora de enfrentarmos Alguém É um homem de frente Que chegou aqui Ó não É um vampiro genérico Número 3 Sério Não é aquele cara Que a gente enfrentou Quando era Eu vou matar você aqui Não é aquele cara É outro cara esse Mas tudo bem Ele continua sendo um vampiro Não deixa de ser Não deixa de ser Um vampiro Ah céus Eu odeio quando ele faz isso Porque ele sempre Ele pula É Ele faz isso Sai Ah Qual é seu infeliz Cadê você Eu odeio quando ele faz isso Ele fica É ele faz isso Eu não consigo me desviar disso Sai Para Ah Min Larga Nossa ele recupera a vida ainda Que felizinho Sai Min larga Min larga Tchu 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 Já vou tentar mirar nele Assim que eu Ah Consigo Uh Uh Cadê ele Já subiu de novo Que infeliz Mas é tipo Eu não sei como é que eu me desvio disso Como é que a gente desvia disso Eu não sei Cadê ele Para de ficar se escondendo Seu infeliz Vamos tentar uma outra estratégia Uh Não dá certo Essas estratégias Ah E aí ele fica lá pra cima E a gente não sabe onde que ele tá Uh Nossa tem uma rasteira na cara dele Sensacional Deixa eu usar uma 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 carninha Porque nunca se sabe né Nossa eu dei uma rasteira na cara dele Gostei Será que é assim que a gente se safa dele Uh Ah é Ok Funciona Nossa e ainda dá dano Sensacional Uh Ah droga Esse foi um Tome Tome Foi meio delay Esse coisa Tá rasteira Use a rasteira no momento certo Dá certo Ah não pode ser O vampiro O vampiro derrotado por um humano Ele caiu Tem Uma batata ali Ah meu Deus Tá Esse é o assunto de verdade um pouco Eu não esperava por essa Olha A mulher que ele Que ele coisou Era na verdade Uma vampira também Eu não tô enxergando Ah ela vira fumaça Porque vampiros fazem isso né Sempre esqueço disso Vampiros viram fumaça Nesses jogos Não é mesmo Ô fumaça Dona fumaça Cadê você Sai daqui Dona fumaça Ih Você anda de um jeito esquisito Não gosto Não gosto Que os bichos andam desse jeito Tchuchu Tá vai hein Cadê Dona fumaça Vem a Dona fumaça Apareça Para de soltar a mulher Você aparece Aí Tome Opa Acertei hein Sai 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 Lascou Ih virou É E é isso É isso que nós temos Pra hoje pessoal Pã 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 Anticlimático Ok Eu destruí algumas das velas daqui Vamos só destruir as velas Já que a gente tá aqui né Ih Ah qual é Ah acerta A vela Acerta a vela Isso Carninhas Sempre bem vindas Sempre é bom ter carninhas a mais Ah Para de cair Faca não Obrigado Ah Droga Não era pra ter velas Mas tudo bem Eu ativei a passagem secreta Mas acho que só ativa quando Eu pular aí Que nem acontece De outra vez Ah meu Deus Encontrei uma passagem secreta Uau É isso aí Falta só uma vela Dá licença Só isso aqui Tá bom Vamos pular Ui E com isso nós vamos para O túnel Sim o túnel Nós não vamos para Não lembrar onde a gente ia Quando era com o outro menino Mas Aqui é o túnel Aqui é diferente É Temos Uma Área diferente Olha que sensacional Então eu vejo vocês no próximo episódio No túnel Onde nós iremos descobrir Essa nova área Que não tinha Legacy of Darkness Na No Cornell Esse lugar Levava para Acho que a tumba né Era as tumbas lá do Sei lá Egípcia Aqui não Aqui leva para o túnel Mas vamos No próximo episódio Obrigado por assistirem Valeu Falou Tchau 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 Tchau